E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque mano, eu tô tão de boa hoje. Hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra falar de um assunto com vocês, que muita gente tá me perguntando aí o que é que aconteceu com o carro novo, cadê o carro novo, cadê? Onde foi parar, tá ligado? Porque eu fiz vídeo falando que tinha carro novo aqui no canal e ninguém viu o vídeo. E hoje a gente tá aqui pra falar isso, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque o canal tá atingindo 8 milhões de inscritos ainda essa semana, meu irmão, ainda essa semana, já tá em 980 mil e, mano, falta muito pouco, tá ligado? Graças a vocês, o canal tá crescendo demais e a gente tá atingindo aí os 8 milhões e o carro novo do canal vai aparecer, hein? Vai aparecer o carro novo do canal quando a gente chegar a 8 milhões de inscritos. Mano, falta muito pouco, tá ligado? Tipo assim, falta, eu acho que 2, 3 dias aí no máximo pra gente atingir essa meta. Vocês tá ligado? Peraí que tem um viaduto aqui. Um viaduto eu não nego fogo nunca. Meu Deus do céu, vai trincar tudo, já não é bem feito, tá ligado? A prefeitura já não fez o negócio direito e ainda fica fazendo isso, aí vai destruir tudo. Vai destruir tudo! Aí, aí, ó! Uh! Que ratão! O que vocês acharam agora desse microfone? Ficou melhor? Com certeza deve ter ficado melhor, né? Só temos um problema. Tivemos que voltar uma câmera pra trás, né? Qualidade da câmera não tá mais em 4K, igual tava. Mas o importante é que tá dando pra ouvir o berço da XJ melhor, né? Aquele microfone que tava na GoPro aqui, mas tava judiando o vídeo. E daquele jeito não ia chegar a 8 milhões de inscritos no canal, não, hein? O áudio tava muito ruim. Muito ruim! E agora? Agora tem que tá bom, tá ligado? Agora tem que tá bom. Vai ficar, se Deus quiser vai ficar bom. Usando aquele rolê de XJ, o novo carro do canal. A gente... Tá fechando aí o que que vai fazer, né? Pra mostrar pra vocês. Não sei o que que vocês acharam das opções que eu trouxe, dos carros que eu experimentei, dos carros que eu falei que tava vendo de trazer pro canal. Então, eu quero que vocês comentem aí o que que vocês acham também, né? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Porque eu sempre tô lendo os comentários aí, eu não consigo responder todos. Eu dou amém em vários comentários, vários mesmo, sabe? Só que é muito comentário que esses comentários que eu dei amém acabou, tipo, desaparecendo da lista dos que deram amém. Só fica lá, tipo, uma galera que a gente acabou não respondendo. Mas, galera, eu sempre entro no vídeo. Eu leio os comentários e respondo, tá? E no meu Instagram, mais ainda. No Instagram, geralmente, eu respondo direct. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá agora. É Mike Moraes, meu Instagram. Vai lá, me manda um salve. E lembrando, se você tem a camiseta ou a blusa do canal, que tá no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição, vai no meu Instagram, me manda uma mensagem. Ou então, posta alguma coisa na sua linha do tempo, na sua história. E me marca. Mike Moraes, me marca. Porque eu vou tá adicionando na minha, se eu ver você com a roupa 021. Beleza? Vai ser bem da hora. Então, já corre lá no Instagram e segue, faz isso. Não, neném. XJ, então, quem tá sentindo falta do rolê no turno, XJ? Eu vou fazer um, hein, rapaziada? Logo, logo. Até que as blitzes não separem, né, mano? Porque de XJ, eu vou te contar bem a verdade. O negócio é embaçado. De XJ é embaçado, porque... Mano, não é que cai na blitz que o XJ dá um salcano. Tipo... Nós já tomamos uma multa, né? Geral ficou errando do outro lado da rua. Não tem como, né, mano? Todo mundo olha. Todo mundo. Todo mundo olha pra XJ passando. É bizarro, tio. É bizarro, é sério. Mas também, né, mano? Como que não vai olhar, né, velho? Olha o jeito que o negócio faz barulho. O jeito que causa, né? Causa demais. Eu ainda preciso vir caçar uns enderecedores aqui nesse lago. Só que... Aqui temos um porém. Vocês estão vendo que a área de caminhar é bem lá embaixo? Então. Então, papi. Aqui é difícil, né, mano? Mas, né? Nada que a gente possa não conseguir fazer, né, mano? Vocês estão ligados? Nós é louco da cabeça. E nós procuramos um jeitinho pra tudo. Pra tudo, nós procuramos um jeitinho. Pra tudo, nós procuramos um jeitinho. Deixa eu subir essa rua aqui. Tem uma subidinha aqui. Já dá um grauzinho de leve. Eu tô precisando muito levar a XJ pra dar um treino de grau. Parece que deu um estralo aqui na hora que eu puxei. Não sei não se a relação da moto não tá seca. Ai, ai. Só tem que voltar, ó. Vai ter que mandar lubrificar. Lubrificar o negócio. O carinha tá dando seta, mas não vira nunca, tá ligado? Ô, tiozão. O cara tá dando seta ali faz duas horas, irmão. E nós esperamos, né, mano? E não é imprudente, né? Ver a pessoa dando seta eu espero, tá ligado? Eu nunca fecho a pessoa. Ainda mais se a gente vai dando seta, né, mano? A pessoa tá dando seta porque ela vai virar. Aqui em Londrina é complicado uma coisa. O pessoal não dá seta, né? E muita gente que dá seta ainda dá seta errado. Dá seta na loucura. Não sabe o que tá fazendo. Meu Deus do céu. Acho que os povos jogaram carteira, gente. Agora faz muito barulho. Vocês não fazem ideia. O jeito que faz barulho é a XJ, galera. É mais alto que a Z1000. É sério. É mais alto que a Z1000. XJão é mais alto que a Z1000. E sem dúvida. Sem dúvida, filho. Ó. Oh my God. Olha esse barulho. Os malucos lá no semáforo parou pra olhar. Meu Deus do céu. Dá aquela paradinha aqui, né? Eu vou esperar abrir o negócio. Então que vamos. É, eu tô precisando trazer umas atualizações sobre o Jack, né, mano? Eu acabei não comentando muito bem com vocês. Mas, eu tô começando a adestrar o Jack. O Jack teve uma aula de adestramento. E... Eu não sei se compensa trazer isso pro canal, sabe? Tem uma vez que eu trouxe algumas coisas do Jack aqui no canal. Teve uma galera que criticou. Falou que não gostou e tal. Só que, mano, o Jack é... Do canal agora, galera. O Jack, ele não vai sair, tá ligado? Jack tá... O Jack é nosso filho, né? Sou o pai do Jack agora. Ai, ai, ai. E, mano, o cachorrinho tava meio perturbado lá em casa, tá ligado? Falei pra vocês que o meu cachorro, ele... Se ele mexia na piscina, ele ficava bravo. Se fazia isso, ele ficava bravo, sabe? Zoado. Zoado, 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 zoado. Muito zoado. Então, eu não sei se compensa trazer atualização disso. Jack vai ficar um cachorro treinado. Treinado, tá ligado? Não é por nenhuma facção. O Jack vai ficar treinado, só sei disso, mano. Vai ficar um cachorro educado. Vai chegar nosso cachorrinho e vai meter o louco com estilo. Com estilo. Olha, estralou de novo. Eu tô achando que a relação da moto tá ruim. Eu tô achando que a relação da moto tá acabando, tá ligado? Todo relacionamento chega a um fim. E o da moto já tá chegando no fim, já, mano. Já tá chegando no fim. Estralou o negócio. Ai, papai. Xjotão, xjotão. Talvez seja por isso que eu não esteja conseguindo levantar ela. Quando a relação começa a ficar ruim, o torque da moto fica mais fraco, sabe? É, a moto puxa menos. Você acredita? Você acredita. Então acredita, porque é verdade. Quando a relação da moto tá ruim, a moto não anda igual tem que andar. Não sei. Se você já deu um pau na Hornet, tá ligado? Não filmei, mas deu um pau na Hornet. Agora eu não sei se o cara da Hornet era ruim também, né? Vai saber. Eu sei que uma coisa. Muita gente tá ansioso por esse carro e eu também, sério. Porque, mano, de carro novo. Nossa senhora, vai dar pra fazer um monte de coisa. É sério. Um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo, tá ligado? Eu tô ligado que vocês gostam muito de carro. Então, com certeza, a escolha que eu tô tomando vai ser a escolha ideal. Tá ligado? Vai ser a escolha ideal. E acredito que muita gente vai gostar. Tomara que goste, né, mano? Tomara que goste, porque não vai ter que gostar. Não vai fazer financiamento, não vai ter que gostar. Não vai ter que ficar com o carro. Não tem jeito, filho. Se não se ouve, tá com você, meu irmão. Até a morte. Faz parte. Faz parte, né, mano? Faz parte aqui, ó. Pet Show, um salve pra Pet Show. Pet Shop do Jack. É, nós. Ali tá uns universitários ali. Aqui tem uma faculdade. Né? E outro sinaleiro. Londrina tem sinaleiro, hein, tio? Você é louco. Que tanto sinaleiro é esse nessa cidade, mano? Meu Deus do céu. A câmera tá gravando aqui? Tá gravando. Ui, tá gravando. Isso. Tá gravando, linda. A câmera para de gravar, mano. Dá uns B.O. É, é zica, mano. É zica. Os mano aí, ó, na correria ali, ó. Eu acredito que os caras é brother, tá tocando uma ideia no semáforo. Isso é da hora, né? É da hora os rolecinhos, mas sendo rolezão de motos, os amigos juntos. E sobrar o bololô, né? Daquele jeito. E já vai daquele jeito também, né? De XJão aqui. Já dá umas aceleradas aqui. Esmirilha tudo no barulho. O problema da XJ é que ela anda muito rápida. Eu acho que é por isso que não é ver tanto sinaleiro. Não é possível, porque de carro, isso aqui não ia estar fechado. Ia estar aberto já, né? Só que a gente ia estar chegando aqui ainda. De XJ, né? O negócio é mais ágil. De XJão as coisas são mais ágeis. Sei que, mano, nossa. Quero um carro novo. Quero deixar barulhento. Agora eu preciso de um carro que tenha um barulhinho. Um negócio assim, vai pá. Porque o Audi estava muito discreto, tá ligado? O Audi era muito quietinho na calada, né, galera? Você reparava bem o Audi e falava, nossa, que carrão. Mas se você precisasse, tipo, chamar uma atenção, ele não chama atenção. Não, né? O grande problema do carro novo vai ser isso, gente. Não vai conseguir comprar pão do mesmo jeito que comprava pão de Audi, né? Vai ficar todo mundo, tipo, como? Todo mundo, tipo, oh my God, daquele jeito. É, fião. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês aqui embaixo. Porque eu vou estar de olho em todos os comentários. Eu vou estar respondendo vários comentários. E lá no meu Instagram também. Então é muito importante você ir lá no meu Instagram e me seguir. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.